E aqui é mais ou menos, são duas colheres de chá, tá? Aí você faz uma bolinha aqui, ó, num papel manteiga ou num filme plástico e faz várias bolinhas, faz mais ou menos... E come e pronto, acabou a receita, obrigada. Não, vai usar 240 gramas de creme de avelã. Dá mais ou menos duas xícaras e meia, dois terços de xícaras a cada bolinha. Segundo as informações, esses 240 aqui dá 16 bolinhas dessas. Aí você leva pro freezer. Ah, meu pai. No freezer, tá? Deixa lá. Enquanto isso, você vai juntar os secos. Os secos aqui significa farinha, 220, aí bicarbonato de sódio. Meia colher de química. Vou colocar meia colher, duas colheres de chá de amido de milho, aí vai colocar uma pitadinha de sal, pra dar um gostinho assim diferenciado. E 40 gramas só de chocolate em pó, cacau em pó na verdade, né? Aquele cacau em pó. É o mais forte mesmo. É, o que é o mais forte, tá? É o chocolate, não é o chocolatado, tá gente? Aí você mistura aqui bem misturadinho. Se quiser, inclusive, você pode peneirar pra ficar bem homogêneo aqui, não há necessidade. Porque esses secos aqui vão se juntar nos molhados ali. Os molhados, eu já comecei a bater aqui, são esses três ingredientes, ó. Manteiga, açúcar e açúcar mascavo. Ali foi 170 gramas de manteiga sem sal, 200 gramas de açúcar mascavo e 100 gramas de açúcar. Aí bati, 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 bati. Agora eu vou acrescentar aqui um ovo inteiro. Deu mais ou menos uns 3, 4 minutinhos batendo aqui. Pra misturar bem a manteiga. Então é um ovo inteiro mais uma gema, tá? Tá legal. Então não são dois ovos, é um ovo mais uma gema. Pra dar o pó. Aí vou dar uma batida braba aqui, pra misturar. Tá legal. Depois da batida, o que você vai fazer? Vai tirar daqui, que eu quero misturar isso bem de gavarinho. Fala. Ah, volto já. É, intervalinho, intervalinho pra não. Falando demais, falando demais. Quase nada. Volto já, animação total. Agora eu vou colocar aquela misturinha de secos que eu tinha feito ali, que é farinha, chocolate. E vou misturá-la, mistura na mão mesmo. E vai se formar, gente. É como se fosse, o chocolate vai ficando escuro, quando com o contato com a umidade da manteiga. E aí, aqui vai com calma, aqui que você vai, eu tô atrasada, então eu vou mostrar pra vocês como é que fica a cor dele, depois de misturado. Olha que cor maravilhosa, tá vendo? Aí você vai fazer o quê? Vai pegar aqui mesmo e vai fazer uma bolinha e vai colocar na geladeira. Corre na geladeira uns 15 minutinhos. Aí quando ele sai, sai assim, ó. Essa medida que eu tenho aqui, gente, é de um terço de xícara. Então você pega uma medida qualquer, você não precisa ter a medida, não. Pegou a medida, vem, tá geladinho, ó. Tá firme? É, tá. Pra fazer todo mundo igual, né? Tá. Aí tu faz uma bolinha, faz uma bolinha. Ahn. Olha que facinho que é. Aí pega a massa. Olha que legal. Rosé? Pega, mistura. Cadê aquela chocolate que tava aqui? Não, amor, o outro. Eu esqueci de contar pra elas que mistura. Ah, gotas. Você mistura chocolate, sabe aquele chocolate em gota? Você mistura aqui, ó, junto com o seco, tá? Tá, antes de ir pra geladeira. Mistura aí pra mim, antes de ir pra geladeira. Show. Desculpem. Aí você vem aqui, abre, já tem as bolinhas de chocolate aqui dentro, né? Aham. Esse tava no freezer, você coloca aqui. Faz a bolinha de novo. Ana Maria. Ana Maria. Ó a bolinha. Como essa massa tem bastante manteiga, o que você vai fazer? Você vai colocar numa assadeira, não precisa nem untar. Faz as bolinhas, dá um 16 desse. Nossa, pra mim dava, viu? E faz a bolinha uma bem longe da outra. Por quê? Porque quando chegar lá no forno, que vai estar a 200 graus, você vai fazer o quê? Ela vai esborrachar, sabe? Vai espalhar. Ela vai esborrachar. Eu comi assim. Você põe mais um pouquinho de gotinha. Eu comi uma bolata dessa agora. Que é o que vai ficar por cima, tá vendo? Tá, legal. Aí você põe uns assim, olha. E vai assim pro forno, vai na bola. Não faz a bolacha, não. Porque chega lá, ela faz assim, ó. Aí 200 gramas lá no forno, 200 graus no forno. E aí é bem rápido. Depois de pronto, fica 15 minutos no forno, só. Aí você tira. Vamos, vamos, vamos. E vai ficar assim. Ah, quando você tirar, tá no forno? Ah não, já tirou do forno, já? Bem no forno. Você viu que eu, quando tô com pressa, eu fico perdidinha, né? Pressa? Imagina se eu te disser que o programa acabou já, então. Eu sei disso. Não, é por estar sabendo disso, é que eu fico aflita aqui. Mas tem uma dica outra importante pra dar ainda, que é a seguinte. Você vai colocar uma grelha em cima de uma tábua ou de um lugar qualquer. Quando sair do forno, você tira e coloca pra esfriar aqui, olha. Boa! Porque se você não fizer isso, ela vai ficar mole. Não vai ficar crocante com essas que estão aí. Bacana. Ela não pode estar em contato direto com a superfície pra esfriar e ficar crocante. Não esquece disso, porque depois você vai dizer, não deu certo, ficou um puto mochebento. É horrível, não é legal. Então é assim, ó. Aí, você vem aqui. E dá um coiço desse pro louro. Aí faz assim, ó. Faz assim, ó. Ah, não, 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 não. Aí faz assim quando sai do forno. Para, Ana Maria Braga! Tá bom, é legal. Obrigado.